Olá, olá, pessoas! Bem-vindos ao canal! Sou o Milham e fui trazer o nosso Subnautica e neste episódio espetacular é, redimir-me um pouco do episódio passado se bem que nós perdemos o nosso segundo Simult e vocês nem imaginam como! Vamos a 500 metros procurando a DG e nós encontramos uma coisa incrível! Vá, vocês têm que ver mesmo, 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 mesmo! Incrível! E aí, pessoas! Nós acabamos de perder o nosso Subnaut com aquela desgraça de gameplay que fiz no último episódio e nós vamos tentar... Eu estou curioso de saber aqui uma coisa é que... peraí, vem aqui destroços Está para ter banco de dados e ele procura... Banco de dados, é isso? No mesmo sítio dos destroços, há um banco de dados Ah, não entendo isto! Mas pronto, vá! Nós temos uma câmara aqui, a Câmara 2 e está ali o nosso Subnautica a 2 km de distância e nós vamos tentar... Será que a câmara chega mais perto para ver alguma coisa? Está bem? Ora, aqui está ele, nós vamos primeiro sair daqui Eu não entendo nenhum banco de dados aqui Está aqui um banco de dados, mas eu já... Ele está a contabilizar aqueles que já agarramos, é isso? Ah, que mau, não é? Podia só procurar banco de dados que ainda não agarramos Já tivemos dano, ok! Então vamos procurar o nosso... Eu não sei... Eu nunca usei as câmaras Então... Temos uma guardada, acho eu A Câmara 1 Vamos usar a Câmara 2 Para ir o mais próximo possível do Subnaut Opa! Opa! O que é isto? É uma coisa diferente, eu já estou a perder esse sinal Da Câmara, eu acho... Que alguma coisa me bateu Não sei o que, mas acho que alguma coisa me bateu Em todo caso... Está ali alguma coisa nesta direção Era bom ver... Tem aqui mais troços aqui Olha, 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 olha o que é isto? Uma caixinha Tem aqui mais coisas Ah, então se calhar vamos... Oi, 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 oi... Espera our! Vamos aguardar pelo dia Vamos ficar aqui perto da caixinha Tem um bicho ali, é um bichão Eu tenho que me redimir daquele game Foi uma giraça, eu já percebi o que é que aconteceu, eu saí do mapa, é isso? Tipo, nos limites historiões do mapa... Ah, eu não posso guardar aqui nada... Ah, tem uma bateria grande, também é preciso uma bateria grande. Limite do mapa, né? Saí do limite do mapa, então há sempre aqueles bichos no limite do mapa. O chamado Void, será? É isso que vocês chamam Void? De alta capacidade. Mas lhe permite uma melhor manobridade. Para radiar-se revestido, eu não sei pá. Vamos levar este. Temos que comer também, temos que comer. Oh, aí está, olha está. Vamos então encher, opa, perdi o meu mouse. Encher, assim ficam todos cheios. E podemos verificar já o que é que é necessário para o nosso... Nossa construção, está ali, está ali, está ali. Onde é que eu construo melhor as... Onde é que eu construo as melhorias do nosso Simud? Olha, precisamos de vidro e chumbo. Um chumbo e dois vidros. Hum, acho que dá. Acho que dá, temos lá vidro suficiente. Bora lá. O Simud, que eu perdi, é o que mais me mete confusão. Fazemos tudo. Agora temos que comer, não é? Temos que comer. E hoje construímos o nosso Simud. Eu acho que está muito, muito complicado de ir lá buscar. Portanto, vamos construir um. Ele fica aí a construir. Vamos só guardar aqui os restos materiais. Porque nós vamos tentar ir num sítio perigoso. E eu não quero morrer. Está aqui o nosso novo... Simud. Bem-vindo. Bem-vindo, Capitão. Ok, para já vamos ali para aquele espaço ali. Já agora, né? Estava a procurar aqui dar alguma coisa... Nova. Oh, está aqui, está aqui. Eu acho que temos aqui alguma coisa. Motor do Cyclops. E então já temos um? Ah não, é três. Pensava que era o último. Simud. Eu acho. Está ali um bichão. Olha ali ele. Não. O que é que se passa aí, mano? Vou arriscar outro Simud? Eu vi outro motor. Eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar o... Não vou arriscar a minha vida. Uma caixa aqui enfiada no chão. O que é isto? Não consigo agarrá-la. Ai, 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 ai. Ele está aí, mano. Ele está aí. Ele está chateado. Não. Isto é Cabin Command Cyclops. Está muito chateado. Pensava que era o último motor. Está muito perto. Que isso? Fechou para lá. Fechou, Satanás. Vamos procurar aqui alguma coisa. Um dos troços? Mais alguma coisa? Olha, olha, olha... Não, não. Nós já fomos, é isso? Nós já fomos, é isso? Não, é outro! Agora sim! Ok, agora estamos a ouvir os outros deste lado. Está muito perigoso andar ali. Ai, que susto! Deus do céu, larga-me! Ui, está muito infectado, o que é isso? Não te cures não, amigo. Ele está bem infectado. Olha, tem ali uma caixa. Está ali uma caixa. Está aqui uma caixa. Deus do céu. O que é que tem a caixa? Deixa eu ver. Vida, a sério? O que é isto? Cabine Controls. Cabine Comando. Não, 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 não. Espera aí, espera aí. Cabine Controls. New blueprint acquired. Eu posso ir a construir? Não posso. Eu não consigo construir o Cyclops ainda. O que é que eu preciso do Cyclops? O motor do... Ah, já temos estes. Vai dar... Ah, não, estes já tínhamos. Eu fui todo contente. Água. Água normal ainda por cima. Onde é que eu encontro o Cyclops? Boa, amigos. Boa, amigos. Pá, já temos... Eu sei que vocês disseram para não vir por aqui, mas... Deu lucro aqui. Deu lucro. Meu, está ali, meu. Que bicho. Eu estou com o nosso Simoth. Não. Não. Ah, não. O nosso Simoth. A sério. Aproximei-me de baseado. Tem ali mais umas caixas, mas eu acho que vamos ignorar. Acho que vamos ignorar. Eu vou guardar o que nós coletamos. Não estou indo a grande coisa, mas temos aqui coisas a mais. Para ser necessário espaço. Oi. O que é que foi isso? O que só foi esse? Eu não fiz nada, meu. Ah, o nosso Tribute foi destruído, meu. Não. Ah, não. Que asneira que eu fiz. Vamos, então, a DHS. Vamos compensar. Vamos compensar. Vamos a DHS. Ah, gastamos uma bateria grande. Gastamos muita coisa importante. Para estragar tudo. Tudo, meu Deus. Estragamos tudo. Não, não, não. Está aqui. Encontrei, encontrei. Boa. Ah, é sério. Ela está a 500 metros de profundidade. E assim, depois de ver aquela história do Below Zero. Eu estou curioso em vir aqui a DHS. Tentamos uma distância boa para ir e começar a afundar. E assim, eu sei que vamos ter aqui muitos perigos, mas... Vamos tentar. Mesmo assim. Passar por aqui. Para já, deixe-me só ver aqui uma coisa. Já temos. Vamos. Ok. Vamos afundar. Nem sequestramos a 200 metros. A profundidade. Está de noite. O que não é boa ideia. Já estamos a ver aqueles Teleporters que estão aí a brilhar. Está perigoso isto. Está muito perigoso. É capaz de haver aqui muitos mais coisas aqui em baixo. Para descobrir. Mas o nosso objetivo é. A DHS. Aquela coisinha ali. Eu acho que agora consegui. Atingir um nível. Onde. Chegaremos aqui perto. Está de estar aí um túnel qualquer. Eu vou tentar aproximar-me. Eu não quero saber o que é isso. Barulho novo. Eu sei o que é isto. Eu sei o que é isso. 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 Já sei o que é. Já sei o que é. Um Dittalium. Algum lugar nesta área. Não consegui confirmar se ele originou no Aurora. Ok. Não. Como assim? Temos aqui uma coisa. Opa. 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 Eu não sei o que é que é. Dados baixados. Aqui está. Provenção de DHS. Está aqui. o tanque e já estou do escudo de Cyclops boa já sei quem é já sei quem é já sei quem é eu tenho certeza que ela ganhou o seu desejo de uma maneira ou de outra então eu pensei que vi uma luz de uma luz profunda eu espero que Barton tenha saído eu vou seguir agora eu... não sei se vi tudo em casa oh... o habitat tem que ter eu vou mandar uma coisa eu vou mandar uma coisa se você não tem algo provavelmente tem o sangue do meu sangue e não tem o 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 sangue INTEGRATE NOIDAD DATA esta a ver ? ele esta a ver ? o que 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 ele esta a ver ? olha vamos fazer o scan dele Vamos ter que conseguir fugir Meus amigos Vamos ter que conseguir fugir Ok Isto tem que ter bateria Boa, boa de bateria Ok E vamos fugir, bora lá Bora Eu acho que ele já nos viu Fugimos Vamos a seguir Tentar construir aqui alguma coisa No 5, atenção 1, 2 e 3 Bora, acho que aqui já dá Boa Isto, agora vamos fazer aqui a escotilha Isto, e agora vamos fazer o painel solar Muito bem 120 de oxigênio Deixa ver se isto funciona Não temos energia Não temos energia, então não funciona Bora lá Vai ser muito ajusta Vai ser muito ajusta Sempre para cima 99 Será que dá Será que dá Agarramos muitas coisas novas Amigos Muitas coisas novas 81 Acho que é o suficiente Perdemos mais um Cibud O segundo Cibud Este episódio Portanto Ai Jesus É sério Acho que ficamos por aqui Acho que já conseguimos chegar A superfície E vamos para a base Amigos Vamos para a base Bem pessoas Foi o final do nosso episódio Nós perdemos o nosso Segundo Cibud Mas encontramos muitas coisas novas Muitas cartas do Cyclops Eu não sei se serão todas necessárias Se não E falta-me o Cyclops em si É só uma peça Mas eu não sei onde é que está Vocês comentem aí E essa parte pode-me ajudar Porque realmente Depois de ter perdido Dois Cibud Eu Se calhar Vou precisar de andar Com uma máquina Ainda mais potente Está bem No próximo episódio Vamos tentar procurar Onde vamos encaixar Aquela placa Cor laranja E vamos tentar ver Se aparece alguma coisa Desta hora Porque mais uma vez Não apareceu nada no rádio Nada De Mensagens alienígenas E Vá Estamos só à espera Apoiem as outras séries Aí no canal Tem muitas coisas Que nós já fizemos no canal É só ver Nas listas já antigas Vejam se há algum jogo Que vocês gostem Peçam algum jogo Vê se nós conseguimos Trazer para o canal E Vá Fui